Quem tá presente, as novinhas é saliente, se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexer no bumbum, vem com o bumbum Vai mexer no bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum Bom 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 Que bom bom Outro e meu bom bom Tão 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 Atenticamente falando O que é isso? Esta é tipo com Vamos lá Eu tenho uma vez que mexe com a mente De quem está presente A novinha CLM Fica loucão e se joga pra gente Aparece pra ela